Bem-vindos a mais um... Diz que é uma espécie de vlog em que há uma mistura de diário de leituras e um studio vlog e basicamente uma fatia da minha vida slice of life como alguns livros às vezes são não sei, já estou de verdade a semana começou comigo a ter mais uma bela ideia de e se eu trocasse estes livros de sítio? Não acontece todas as semanas mas acontece muitas vezes e decidi experimentar fazer um bocadinho de voiceover explicar-vos o que é que estava a fazer neste clipe em vez de ser só musicão Qual foi a minha ideia? A minha ideia neste troque desta vez foi ter duas linhas de só fantasia ou quase só fantasia e havia alguns livros que eu queria que estivessem ao lado uns dos outros queria que queria ter os livros das autoras de fantasia todos juntos portanto começando na Anne Rice que já estava no sítio onde estava depois acabei por mudar de sítio de Juliette Marillie os livros da Robin Hobbs Amanda Shannon Ursula Kelly Gwynn que também ficaram ficaram todas juntas fiz com que o a roda do tempo ficasse ao lado do Senhor dos Aneis que eu acho que faz sentido porque são dois considerados dois grandes clássicos de fantasia mas para mim também faz sentido ter o Brandon Sanderson ao lado do Robert Jordan portanto são aquelas coisas que já não faz lógica a mais ninguém mas a mim faz uma lógica e depois interrompi um bocado abruptamente aquilo que estava a fazer porque percebi que já estava a demorar muito tempo e encontrei ali alguns problemazinhos que depois consegui perfeitamente resolver mas eram sim umas miudezas isto é aquela parte que vocês nunca veem que é eu a desenvolver ideias para vídeos vídeos e neste caso vai ser uma nova uma nova uma série sim vamos chamar-lhe uma série até porque eu vou dizer que são episódios portanto vamos chamar-lhe uma nova série é uma nova série que surgiu daquelas perguntas que eu volte e meia faço no Instagram e há uns tempos eu perguntei aliás já foi mais do que uma vez já perguntei pelo menos duas ou três vezes ideias para vídeos isto vai ser uma mistura de duas ideias uma delas foi dada pela Luzinha no Insta e outra foi dada pela Sofia de The Daily My Essays e vai dar uma série de vídeos muito interessantes eu penso que a apresentação vai ser já esta segunda-feira e depois a partir de quarta-feira vão começar a sair vários vídeos alguns dos vídeos que eu estava aqui a programar nesta altura e vai ficar a ser muito mentira espero que gostem e pronto estar aqui em plena sessão de brainstorming vocês devem os raios ali sair por todo lado e o que é que eu estava a fazer basicamente à minha frente tinha a agenda que eu uso que é o diário de leitor que eu uso para programar os meus vídeos e também as minhas leituras apesar de ultimamente ter sido mais usada para vídeos do que propriamente para leituras porque eu não tenho estado a ler muito em algumas leituras a decorrer penso que já que fala mais sobre elas um pouco mais para a frente mas não tenho estado tanto tempo a ler como é normal e aquilo que tenho estado a ler pronto não tenho avançado muito nas leituras basicamente é isso no início de junho mais especificamente no dia 5 de junho a minha marca Nets4Paper fez 7 anos é uma criança muito desenvolvida já está no 2º ano tudo de escolaridade obrigatória e na primeira volta dessa altura eu fiz alguns revelais no Instagram e aquilo que vocês me estão a ver agora é a altura em que eu estava a embalar e a preparar esses prémios na parte deles foram prints eu peço isso só de mim para agradecer quem segue e quem interage com a página e com quem vai responder às coisas que eu pergunto que muitas vezes são importantes para eu perceber o que é que as pessoas procuram ou não e é isso que eu estou a fazer também foi uma maneira de testar de aproveitar e testar uma maneira de reaproveitar cartão portanto de encomendas olha das várias encomendas de livros que eu recebo e não só todo esse cartão pode ser reaproveitado para enviar prints de algumas que têm chegado tenho visto que as coisas têm chegado todas direitinhas e impecáveis portanto é bom sinal é sinal que funciona obviamente que se calhar na altura da chuva é capaz de não funcionar tão bem como desta altura mas isso serão considerações para outras autoras mas são coisas que eu tenho que pensar obviamente usar livros na vertical como tripé provavelmente não é a melhor ideia mas enfim bem vindos a mais um vlog mais uma semana não sei se estes vão ser semanais mas eu sei que já tenho algumas coisas para mostrar e também não gosto de fazer vlogs muito grandes não gosto de fazer vlogs de mais 30 minutos mas parece que é demais ou se calhar não é não sei digam-me vocês eu sei que há pessoas que gostam muito de vídeos compridos há pessoas que preferem vídeos curtos eu sou aquela pessoa que tanto vêem vídeos eu ia dizer que vêem vídeos curtos mas não a parte do pessoal que eu que sigo e vejo fazem vídeos de 15 minutos até uma hora se vale o que vale enfim eu sei que já cheguei uma vez a perguntar no instagram eu não estou a olhar para vocês porque estou a procurar das das coisas que já gravei para o vlog desta semana para o adicionar porque esta semana foi extremamente produtiva eu tenho aconteceu um pouco com uma semana anterior em que eu tenho várias imagens mas dos primeiros dias e depois tenho outros dias que não tenho mesmo nada parece que tudo se concentrou no aquilo que eu gravei concentrou-se todos nos mesmos dias hoje é um dia um bocado triste porque para a literatura hoje é sexta-feira tivemos a notícia que morreu o Carlos Ruiz da Fon ainda ontem tinha estado a pedir dicas no instagram de livros que tivessem faróis ou que tivessem um farol faróis soam mal faróis parece que vou falar de faróis de carros e não de um farol porque estou aqui a pensar de uma ideia que tive para uma coisa e portanto queria livros que tivessem ou que se passassem num farol ou que a ação se passava ao lado de um farol ou que tivesse um farol e surgiu que a trilogia da névoa o príncipe da névoa o príncipe de la niebla em espanhol em português é não sei e houve alguém que me disse que esta trilogia tinha um farol e e tive a falar com outras pessoas até mesmo sobre o autor porque é um autor que eu quero que eu quero ler e que vai aparecer num próximo um próximo book haul que eu até era para publicar mais cedo e vou publicar uns dias mais tarde do que tinha inicialmente pensado e é triste porque ele era um autor jovem relativamente jovem como eu estava a dizer estou a colocar os clipes que tenho que tenho gravados no computador e e já falo um pouco mais com vocês sobre como é que foi esta semana ah havemos t-shirts vão estar à venda entre dia 16 e 26 de junho ou na loja online que eu tenho sempre o link na descrição ou por e-mail ou por mensagem t-shirts sacos de panho sweatshirts long sleeves e e pronto minha semana tem sido tem sido isso tirando esta última notícia agora de sexta-feira não só o Carlos Arruias da Fom mas também o ator que fazia de Bilbo Baggins no Senhor dos Anéis que também faleceu com a diferença que esse senhor tinha 88 anos já tinha a sua idade foi uma semana boa foi uma semana que teve ali um ou dois dias no dia no dia em que no dia 16 no dia em que comecei a venda das t-shirts foi um dia que aconteceram várias coisas boas foi um dia mesmo muito bom como eu já não tinha há muito tempo mas pronto isto é assim a vida é feita de altos e baixos no momento estamos lá em cima e no momento a seguir já nos amos tão bem que interessa é ir encontrando o equilíbrio estou a gostar muito da vossa resposta ao vídeo do do desabafo sobre o booktube é bom sempre ouvir feedback das outras pessoas e perceber que até partilhamos algumas opiniões é sempre ótimo e pronto ireis fazer mais divulgações quando for apropriado porque às vezes algumas daquelas ideias precisam de me adorcer talvez a próxima vez não demoram tanto tempo para me adorcer mas enfim vou editar aqui alguma coisa e já volto a falar com vocês devemos falar de leituras para terminar este este vlog bom esta semana eu já avancei no Senhor dos Anéis estou no final das duas torres e irei começar a ler o regresso do rei agora tive que pensar duas vezes como é que disse como é que era em português o nome do livro o regresso do rei que é a quinta e sexta parte do Senhor dos Anéis que não é das minhas partes favoritas confesso que sou aquela pessoa estranha que tenho tendência a gostar mais do livro do meio mas já me aconteceu com vários livros por isso é que eu digo que é que é uma tendência que eu tenho espero não sei se vou terminar este fim de semana era muito bom terminar até porque estou a gostar deste livro é o Enfinished Tales do Tolkien ainda estamos só na Terra-média não saímos da Terra-média porque sim Enfim este livro eu falei sobre ele no último diz que é uma espécie de vlog porque na altura eu tinha decidido saltar a primeira história e não sabia se iria ler a segunda história que é o Children of Huren ou o equivalente ao Children of Huren mas nesta na versão publicada no Enfinished Tales e eu decidi saltar também esse porque eu prefiro a mesma coisa que aconteceu o primeiro livro é a história de Gondolin ou melhor a história do Tuor antes de ele chegar a Gondolin mas como já li a queda de Gondolin que tem o texto que está no Silmarillion o texto que está no Enfinished Tales e outros textos e acabei de deixar cair o marcador de livros que estava na introdução na entrança decidi fazer o mesmo com o Children of Huren porque faz sentido para mim saltar agora essas versões e depois ler todas de seguida por acaso tenho pena que não existam dois dos contos que eu li aqui e que adorei um deles eu já tinha lido no Silmarillion também uma versão tenho imensa pena que não existam mais porque a história da Galadriel e do Calaborn Celeborn Calaborn boa pergunta não faço a mínima ideia Galadriel essa é fácil de dizer e toda a gente sabe quem é porque eu acho a história dela fascinante por não é que existem para aí umas 5 ou 6 versões diferentes algumas não fazem sentido umas com as outras enfim de qualquer maneira eu tenho gostado de ler a outra que eu li pela primeira vez foi o Aldarian The Mariner's Wife e adorei simplesmente fantástica a história e é aqui que nós vemos bem não só a inspiração em literatura tradicional que muitas vezes está de alguma maneira presente na escrita do Tolkien mas também quão as sagas nórdicas influenciaram a escrita do autor porque este tipo de narrativa aparece muito nas sagas nórdicas eu tenho estado também a ler o Picture This How Pictures Work da Molly Bank e exatamente sobre isso tem a ver como como as imagens funcionam como é que podemos fazer construção de imagens utilizando imagens simples e usando e como é que às vezes com o formato das imagens ou com usando linhas mais retas ou mais diagonais ou coisas mais redondas ou mais angulares podemos transmitir sentimentos às pessoas portanto fazer com que as imagens neste caso as imagens uma parte é suposto de serem desenhadas mas também é aplicável em termos de construção de imagem para imagem e movimento por exemplo como é que isso afeta quem está a ler a imagem acho isso extremamente interessante no nível de storytelling contar histórias através de imagens que é algo que me interessa particularmente e vou fazer apenas um reparo a mim própria que isto deve ser das piores situações de luz que eu podia ter escolhido para gravar porque atrás de mim tem a janela ou uma parte da janela portanto vocês estão bem em branco e depois eu estou toda no escuro não façam como eu escolham o melhor sítio para gravar os vídeos mas pronto isto tem a ver com estar aqui ao computador e estar a gravar o final deste vlog a falar do que ando a ler do que ando a fazer e pronto esta semana vou ficar por aqui vou terminar as gravações à sexta porque de seguida vou começar a preparar aqueles vídeos fantásticos de meio do ano porque eu faço sempre vários vídeos o princípio deste ano devem ser quatro como o ano passado começa com a media book freakout tag seguido de balanço de leituras que é o meu vídeo de estatísticas que eu gosto imenso de fazer apesar deste ano estar um bocado zangada com os números e com as minhas últimas leituras ou com as minhas últimas não leituras mas isso o problema não é os números o problema é saber é que nem é o dos livros é mesmo o facto de não acontecer ler que é coisa ou de não estar a criar tempo no meu dia para ler não quer dizer que esteja a fazer coisas muito produtivas e muito eu também exatamente não estar enfim divagações e depois os outros vídeos são vídeos que eu gosto de fazer com livros que me fizeram pensar e livros que me deram prazer ler e basicamente vai haver vídeos todos os dias até ao final do mês porreiro have fun por isso mesmo não me vou alongar mais e até até ao próximo vídeo tchau